Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Fida no Campo. A porteira ali ficou fechada. É, exatamente. Hoje no curral, faremos uma parte das mais fêmeas, vacas, deixar mais organizado. Lembrando que eu não estou falando da fazenda de referência, onde vocês são acostumados a pegar do Nelore. Hoje nós estamos com outro cenário. Assim como o vídeo anterior eu mostrei sobre produção de leite, hoje vamos falar um pouquinho sobre produção de bezerros, vamos falar um pouco sobre a recria, poeira danada. E quando a gente fala em questão de confinamento, é isso aqui que a gente evita, que é essa poeira extensiva. . . Aco! 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 Então o gado de hoje é um gado cruzado. Temos gado cruzado, tem gado nelore pintado, nelore vermelho. Então tem uma seleção. Para quem é criador e tem isso na fazenda, hoje está de banquete cheio. Tem muita poeira, hein? Meu Deus do céu! Muita poeira. A câmera está até desfocando. Tem tanta poeira. Está desfocando a câmera. Muita poeira, muita poeira. Tem que encerrar um pouco o vídeo. Esperar a poeira baixar e continuar. Quase a entrada. Ainda! 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 Ainda!